Música Gente, boa tarde! Estou passando para mostrar a vocês como está sendo o meu dia Aqui na Simone, Simone Ferreira, minha patrocinadora Estamos fazendo uma limpeza de pele profunda E hoje nós iremos fazer também fio a fio o meu retoque da minha micro E os meus cílios Então vou deixar aqui o IG dela para vocês seguirem E vão aí acompanhando esse dia maravilhoso, tá bom? Bom dia, meus amores! Estou aqui novamente na Simone Ferreira Para concluir o trabalho que iniciamos ontem Hoje fizemos uma limpeza de pele profunda Maravilhoso, tá gente? E hoje eu vou fazer os meus cílios fio a fio de boneca, tá? E a minha sobrancelha eu vou fazer Ela usa os fios de seda De seda Então vou deixar aqui para vocês irem acompanhando Olha só, eu bem curti o meu Já tenho as pelinhas assim Mas eu quero alguma coisa bem... Quando for cantar, já chamar a chegar chegando Vocês sabem como é Então vão aí acompanhando Vou deixar o arroba dela aqui para vocês e seguindo Gente, então Esse olho aqui já está pronto Me diz como ela fala Meu Deus, para de falar no WhatsApp, desgraça Olha só Já está tudo pronto esse olho Eu queria um cílios boneca Mas também queria uma coisa que chamasse muita atenção Por causa do dia a dia, né? Aí ela colocou esse aqui E a gente vai terminar Daqui a pouco mostro o resultado final para vocês Tá bom? Gente, olha só Acabamos de terminar O nosso procedimento Do fio a fio nos cílios Tá bom? Durou em torno de duas horas Eu estou lacrimejando um pouquinho Porque eu tenho astigmatismo Então já deu para colocar a lente também Não incomoda Super tranquilo Não dói, gente Dizem Ah, mas dane isso aqui Não dói também Ficou bem natural também Eu amei, amei, amei Trabalho de Simone Sempre perfeito, né, gente? Se tem outra mulher eu desconheço Então vai lá no Instagram dela E dá uma conferida Tá bom, gente? Vou baixar aqui o antes e o depois Para vocês verem Tá? Beijão! Não dá mais Eu vou querer dizer Te amo Não dá mais Eu vou sentir tua saudade Não dá mais Eu vou ter a chance de falar Eu vou ter a chance de falar